Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Espero que esteja tudo na maior paz. Desejo para vocês um excelente dia, uma excelente aula, que você possa aproveitá-la da melhor forma possível. Como vocês sabem, eu sou a professora Rose Vânia, trabalho com a disciplina Geografia, e hoje nós vamos ter mais uma aula do sétimo ano, que é a nossa aula 13. Mas antes disso, como sempre, deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura dos ombros. Estou usando um jaleco branco, uma camiseta preta. Atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Tem também a logomarca da Secretaria Municipal de Educação. E também tem uma frase escrita, Caminhos da Educação. Então, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia de hoje. Vamos lá? Bom, como sempre, eu faço essa perguntinha para vocês. Qual será o tema da aula de hoje? Nós já falamos sobre muitas coisas legais, que vão ajudar até você a entender isso. Nós já falamos sobre o nosso espaço geográfico, a construção da nossa cidade. Já falamos também sobre a cultura do Nordeste. Falamos sobre vários aspectos relacionados ao espaço geográfico, paisagem. Então, várias coisas nós já falamos que vão ajudar você a entender o tema da aula de hoje. Então, o que será esse tema da aula de hoje? O que será que nós vamos estudar? Garanto que você vai gostar, que você já vive isso. E graças a Deus, é através desse tema que a gente tem todo esse desenvolvimento aí. E cada vez mais vai experimentando novos produtos. Então, o tema da aula de hoje é industrialização. E nós vamos falar da industrialização brasileira. Então, quais são essas inovações tecnológicas que a indústria vem incorporando, que faz com que nós tenhamos produtos cada vez mais eficientes, cada vez mais, bora dizer assim, agregando propriedades a esses produtos que já existiam, agregando funções e que ajudam a gente a ter uma vida mais prática, uma vida mais, bora dizer assim, mais rápida, que tudo acaba facilitando o nosso produto. As máquinas, elas têm a capacidade de fazer várias vezes ali aquele mesmo produto, com a mesma qualidade, num curto espaço de tempo, e gastando bem menos a quantidade, vamos dizer assim, de horas, de energia, às vezes até do que uma pessoa mesmo faria. Então, é esse o tema da aula de hoje. Nós vamos falar sobre a industrialização. Quais são essas inovações tecnológicas? Desde aquelas mais simples até as mais modernas, elas impactam no nosso processo de industrialização, favorecendo uma melhoria, um ganho de tempo, e também produtos cada vez mais eficientes e modernos. Bom, mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de industrialização, para a gente entender o que são essas indústrias. As indústrias são os locais de transformação de qualquer matéria-prima em objetos prontos para o consumo. Então, chega a matéria-prima lá, passa pelo processo industrial, e vem um objeto que a gente vai consumir. Por exemplo, quando a gente, pegando uma coisa assim, bem simples, você pega alguns elementos lá da natureza, não vai dizer assim, produtos alimentícios, aí eles entram lá no processo industrial, passa pelo processo industrial, e vem outro tipo de produto. Por exemplo, do trigo, da aveia, dos alimentos, de modo geral, eles entram lá com pouco beneficiamento, ou quase nenhum, e depois já vem o produto que a gente quer, como os biscoitos, como pães, desde fabricação simples, até fabricação de avião, fabricação de carro, tudo isso passa pelo processo industrial. É claro que a fabricação de um carro, a fabricação de um avião, até mesmo de uma máquina que vai ser utilizada pelas mais diversas indústrias, são processos mais complexos do que essa transformação de alimentos. Mas, ainda assim, todas se caracterizam pelo processo de industrialização. porque passaram por uma transformação dessa matéria-prima. Então, desde produtos mais simples, como falei, até produtos bem mais complexos, quando eles passam por essa transformação, a gente diz que eles são produtos industrializados. E onde é que eles passam por esse processo? Nas indústrias. Então, sai esse produto já prontinho para a gente consumir. Mas, é claro, aqui a Proja colocou, tem o processo de industrialização, e junto a isso eu coloquei também a questão da poluição, porque, infelizmente, esse processo industrial, ele polui, ele também acaba degradando o ambiente. É bom para a gente, porque tem novos produtos, mas, em compensação, acaba prejudicando o ambiente. Vamos lá? Só para a gente entender como é que começou esse processo industrial aqui no Brasil. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que não houve desenvolvimento industrial aqui no Brasil entre o período de 1500 a 1822. Por quê? Porque a gente ainda era dominado por Portugal nessa época, e ela proibia que a gente tivesse qualquer estabelecimento fabril aqui. Então, a gente não fabricava. E quem dava essa garantia para ela era esse alvará, que ela mesmo assinou, no caso, Maria I, de Portugal, assinou em 1785. E proibia isso. Então, o fato de proibir isso deixava a gente apenas como consumidor. Ou seja, a gente só podia comprar esses produtos, o que saía bem mais caro do que a gente mesmo fabricar esse produto. Então, eles vinham aqui, ainda levavam, não sei se vocês lembram disso, que nós já até falamos aqui também, durante os períodos do ciclo econômico, eles vinham aqui, retiravam esses produtos, levavam lá para a Metrópolis, industrializavam nossos produtos que a gente tinha que comprar. Então, perceba que era um processo bastante lucrativo, mas unilateral. Só quem lucrava mesmo com esse processo era Portugal. O Brasil não lucrava de jeito nenhum. Então, pense num negócio totalmente ruim para o Brasil, era isso aí. E é claro que com o tempo acabou tendo aquelas revoltas, que vocês também já estudaram lá na história e nós conseguimos nos libertar desse processo. Mas até esse período aí, até 1822, a gente não tinha nenhum processo fabril aqui. Nós começamos mesmo, depois do ciclo do café, quando nós começamos a beneficiar, né, quer dizer, não todos os estados, alguns estados, a exemplo, né, da própria São Paulo, foi que começou a dar um beneficiamento nesse produto. e aí foi, embora dizia assim, o pontapé inicial desse processo de industrialização. Agora que vocês já sabem isso, podemos, né, dar uma adiantada. Então, na realidade, para esse processo, para que esse processo de industrialização, ele desse certo, a gente precisava de ter trabalhadores. Então, as indústrias acabaram estimulando a vinda de muitos trabalhadores para a área industrial. Como eu falei para vocês, um dos estados era São Paulo e o outro, Rio de Janeiro. E isso, além de favorecer a atividade industrial, que a gente sabe que quando se instala a indústria em um determinado lugar, por mais simples ou sofisticada que ela seja, se forma também naquele local ali em volta um comércio, um setor de prestação de serviços. Porque aí sempre tem um mercadinho que depois se transforma em supermercado, tem venda, de confecção, de produtos para os automóveis, que formam as oficinas. Então, vai formando um diverso, vamos dizer assim, um espaço diversificado de serviços ali. Desde os serviços mais simples, as escolas também acabam ali formando. Então, desde os serviços mais simples a serviços bem mais sofisticados, eles se formam naquele espaço para atender a necessidade das pessoas que trabalham nas indústrias. Também se forma ali naquele espaço, não está dizendo ali, mas se forma um certo desenvolvimento urbano também. Vai formando pequenas vilas de pessoas que trabalham ali naquela indústria. É claro que depois com o desenvolvimento, quando ela chega, por exemplo, a um nível industrial desse que a gente está vendo aí, é claro que é a cidade inteira que vai se desenvolver, porque na realidade vai acabar gerando benefício para a cidade toda. Desde infraestrutura de energia, de transporte, as vias, tudo isso aumenta, tudo isso melhora. Então, o comércio local se fortalece mais e a quantidade de prestação de serviços também vai se diversificando. Ou seja, vai aumentando, vai gerando uma quantidade de empregos. Então, numa indústria não são só os empregos diretos da indústria, são também os empregos que são gerados de forma indiretamente para atender a necessidade de ter essas indústrias aí. E aqui, como está chamando a atenção, olha aqui a figurinha do imigrante, os principais imigrantes que foram para São Paulo, a gente tem aqui os nordestinos. Então, os nordestinos, eles são, em maioria, nesse processo de ida para o início da industrialização brasileira, então nós temos os nordestinos. É claro que a gente está enfrentando um outro processo agora, mas nesse início foram os nordestinos. Vem gente do país como um todo, mas os nordestinos lideraram. Então, como é que são essas características da nossa industrialização? Como eu falei para vocês, a gente teve a industrialização tardia, justamente por aquele alvará assinado por Maria I de Portugal, que impediu o nosso processo de industrialização. Então, já havia começado lá na Inglaterra, já tinha passado a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, o processo de industrialização mundial já estava bastante avançado e a gente começou bem depois, de forma bem tardia, ou seja, esse processo de industrialização para a gente é um processo recente, nós não temos um histórico muito grande nesse processo de industrialização. Aí, o que que ocasionou para a gente? A gente passou a ter uma indústria de substituição de importações. Então, a gente começou a ter uma indústria que a gente já chegou no meio do processo, não era a gente que estava fabricando especificamente aquele produto ali, a gente estava importando boa parte desses produtos para, principalmente maquinarias e tudo, para fazer outros produtos que, na realidade, quem começou junto nesse processo aí, até as máquinas eles fabricaram, né? Coisa que a gente ainda não é de fabricar máquinas até hoje. A gente importa isso para fazer, vamos dizer assim, para dar andamento no nosso processo aí, boa parte da linha de produção da fábrica ela é importada, mas a gente vai lá processando essa matéria-prima e gerando outros produtos, o que encarece mais o nosso processo industrial e tira a gente um pouco dessa concorrência, né? Então, a gente era dependente desse mercado externo, principalmente de tecnologias. Então, desde indústrias automobilísticas até indústrias alimentícias, a gente precisava importar essas tecnologias e até hoje às vezes a gente importa também até o técnico para consertar parte dessas máquinas, né? Então, nossa industrialização ocorreu já no século XX, no século passado, principalmente a partir de 1930 e não foi nem, vamos dizer assim, bem no iniciozinho, é considerado início, mas a gente já estava com três décadas já do século passado quando a gente começou esse processo aí e até hoje a gente vem melhorando, mais ainda precisa, né? Para a gente competir, por exemplo, com outros países, a gente precisa mudar muito ainda o nosso parque industrial. Não vamos ver, né? Esses diversos tipos de indústrias, porque os mais variados tipos de indústrias, eles acabam, né? Se casando, vamos dizer assim, porque uma vem complementando a outra e aí a gente tem, né? Todo esse processo, a gente tem desde ligadas à energia, né? Seja ela solar, energia, né? Voltada para o petróleo, por exemplo, de comunicações, na parte de engenharia, né? De maquinarias, de produtos de informática, de tudo a gente tem, né? Então, vamos ver como ela se subdivide, né? Formando uma rede que um vai alimentando o outro, né? Uma indústria vai alimentando a outra. Então, a primeira indústria que a gente vai estudar é a indústria de base, também chamada de indústria de bens de produção. Ou seja, como você já está vendo aí, a gente pega a matéria bruta, né? Nesse espaço aí, no espaço natural, né? Carrega a matéria bruta, seja ela lá, os minérios de ferro, o próprio petróleo, o que for, né? A gente carrega essa matéria bruta, são aquelas, né? Embora dizer assim, são aquelas indústrias que transformam essa matéria bruta, que a gente retira do meio natural, em matéria processada, ou seja, a matéria-prima processada. Depois que a gente retira esse material aí, eles são levados para os mais diversos tipos de indústrias que vai alimentar, que vai servir de matéria-prima, né? Para os outros tipos de indústrias, para fazer os mais variados tipos de produtos, sejam eles qual for lá. A gente vai e retira esses minérios aí. A gente tem várias mineradoras, uma das principais, a Vale do Rio Doce. Nós temos também... Ela, diga-se de passagem, até participou, infelizmente, teve rompimento de algumas das suas barragens aí. Mas tudo bem, a gente vai falar isso, depois, infelizmente, perdemos vidas, né? Nesses rompimentos aí. Mas elas são diretamente, elas trabalham diretamente com o meio natural. Retira esses produtos aí, como o carvão também, o carvão mineral. Retira esses produtos e são usados pelos mais diversos ramos da indústria, né? Então, vamos ver outro tipo de indústria que recebe também os produtos da indústria de base. É a indústria de bens intermediário. O nome já está dizendo, né? Que ele fica entre um tipo de indústria e outra. São aquelas que produzem bens manufaturados, matérias-primas processadas para outros ramos, ou seja, para a produção de outros bens. A gente está vendo aqui, né? Diversos compartimentos elétricos, fios, parafusos, esses... esses produtinhos aqui, que eu não sei nem direito o nome deles, mas que servem, né? Para conectar fios. Moro dizer que eles sejam conectores aí. Se vocês sabem o nome, perdoem a Pro, porque a Pro não sabe, né? O nome. Mas, de qualquer forma, esses produtos aqui, eles são extremamente importantes. Eles podem ser produtos pequenos, mas a maioria dos aparelhos, das máquinas, dos carros, de tudo que a gente tem que é elétrico, precisam desses compartimentos elétricos para poder funcionar. Só para vocês entenderem, passou uma reportagem recentemente falando que as montadoras de automóveis não estavam podendo entregar os carros no período correto, no período combinado, justamente pelo fato que estavam faltando chips, que estavam faltando alguns conectores elétricos, porque o cobre, né? Que é o material que faz boa parte dos fios, ele também estava em falta na indústria nesse período agora, né? da pandemia. Então, percebam que um carro já todo montado, todo bonitinho, não estava podendo entregar por conta de coisas simples. Outro dia também estava falando um tipo de parafuso específico, também estava em falta. Então, são coisas pequenas que a gente olha uma máquina enorme daquela, poxa, não vai funcionar uma máquina por conta de um conecto elétrico, por conta de um chip, isso mesmo. Então, são... Elas são aquelas que produzem elementos que fazem aquele produto lá funcionar. E aí, a gente, né? Para que você aperte o botãozinho e ligue lá, precisa de fios, precisa de condutores que levem essa informação para que a máquina funcione, para que aquele produto funcione, para que seu liquidificador ligue, para a sua TV e assim sucessivamente. Então, na realidade, eu dei esse exemplo aí, que são exemplos bem simples, como eu falei para vocês. até coisas mais sofisticadas, como essas máquinas aqui, na produção de tecidos que vocês estão vendo. Elas são bem complexas mesmo, recebem vários fios, e formam essa trama de tecido que vocês estão vendo. E a gente acaba usando, às vezes, uma roupa e nem sabe o processo industrial que ela passa e a necessidade que ela tem. até essas maquininhas que vocês estão vendo aqui, eu também vou precisar desses compartimentos aí. Então, a gente tem, não só isso também, mas dentro da indústria de bens intermediários, a gente tem os softwares, que é aqueles programinhas, inteligentes, que fazem a máquina funcionar. Para que essa máquina funcione aqui, ela tem os softwares dela lá, para que ela é digitada lá, bota as informações do tamanho do tecido, a trama, quantos fios vão ter e tal. E aí, ela começa a funcionar toda direitinho, só para vocês entenderem como é que é esse processo. Então, as indústrias de bens de consumo. As indústrias de bens de consumo são essas que produzem mercadorias para o consumidor. Seja esse consumidor uma outra indústria, ou seja esse consumidor nós, as pessoas, de modo geral. Então, esse produto aí, ele vai também desde produtos alimentícios, na parte das confecções, na parte da indústria um pouquinho, vamos dizer assim, mais tecnológicas, como a produção de carro, a produção de computadores, sei lá, todos os produtos. Então, é essa indústria de bens de consumo. ela vai já ter um produto final, por exemplo, uma máquina de lavar, uma TV, um computador, até uma simples caneta, um, sei lá, lâmpada, ou o que for o produto lá, ele é considerado, ele é produzido aqui nessas indústrias de bens de consumo. Os bens de consumo, eles são divididos em três tipos, né? Os bens duráveis, tipo, por exemplo, os automóveis, que eles duram muito tempo, vários outros, as próprias máquinas que a gente está vendo aqui, tanto as máquinas aqui na parte da indústria alimentícia, quanto na parte de confecções, quanto essas máquinas, os robozinhos, vamos dizer assim, são considerados bens duráveis. A gente tem os bens semi-duráveis, exemplo de roupas, sapatos, né? Coisas que tem, a gente leva um certo tempo usando. Então, são semi-duráveis, eles não são tão resistentes assim, mas se você tiver um certo cuidado, né? Você vai usar ele durante um bom tempo. E tem os bens não duráveis, como no caso são considerados os bens perecíveis, como as hortaliças, as alimentações, né, de modo geral? As hortaliças, os sucos, a própria salsicha que vocês estão vendo aí, o pão, que eles passam por um processo de industrialização, mas é uma industrialização mais simples, né? Como, quer dizer, não é que seja mais simples, mas é que, pelo próprio processo, ter essa característica de matérias orgânicas, eles acabam sendo, digamos assim, com a durabilidade bem menor. então eles podem vir a apodrecer, né, a deteriorar, como leite, por exemplo, né, sucos, os alimentos, de modo geral, eles são bens não duráveis. Por mais que você guarde, por mais que você conserve, eles vão chegar a um determinado momento que eles vão, infelizmente, vencer sua validade e não vai poder usar. Por mais que você olhe ele, assim, remédios também, né, por mais que você olhe ele, que a aparência esteja boa, mas você, né, deve descartá-los justamente pelo fato que já chegou no momento ali, né, de vida útil dele, não tem mais como você utilizar. Bom, a indústria da construção, essa cresce muito, né, aqui em Feira de Santana, a gente está vendo vários empreendimentos aí, né, imobiliários sendo construídos, ela é que vai, vamos dizer assim, né, criar os espaços, os mais diversos tipos de indústrias, de residências, o que for lá. Então, não tem como você, por exemplo, montar uma indústria, seja ela, né, na área naval ou na área de, na área civil, você vai precisar construir isso, seja ele, né, um canto ou outro, você vai precisar construir essa estrutura na qual você vai montar a sua indústria. Então, ela cresce à medida que a cidade vai crescendo, até a própria atividade industrial também vai crescendo, a gente vai tendo necessidade de novas alocações para isso. E aí, cada vez mais, ela vem se desenvolvendo, vem se reinventando. A gente, claro que a gente está falando do Brasil, mas eu vou dar um exemplo agora rápido, né, do Japão, que mesmo tendo, né, terremotos, toda aquela instabilidade tectônica que eles têm lá, mas constroem prédios, né, com sistema de amortecimento que recebe aquelas vibrações do terremoto e aqueles prédios não caem. Ao contrário da gente aqui que não tem essa estrutura, porque nós não temos, né, terremotos aqui, a gente tem, né, pequenos tremores de terra. Aí a gente não tem essa estrutura, então qualquer abalo sísmicozinho já está rachando parede, já está caindo prédio. Então, essa indústria, ela cresce muito e é exatamente essa infraestrutura também, né, na construção de estradas e tudo, que dá esse desenvolvimento, né, que ajuda o desenvolvimento do país, até porque também precisa ter estradas para poder escoar essa mercadoria, porque não adianta nada produzir e esses produtos não terem como ser vendidos ou entregues a tempo por conta dessa infraestrutura. Agora, nós vamos falar um pouco, né, sobre essas inovações tecnológicas que a gente está, né, passando nesse processo também industrial, não é só na nossa vida, no dia a dia. A indústria, ela está sempre se reinventando também com máquinas cada vez mais eficientes e desenvolvendo uma quantidade maior de produtos. Então, é aqui essa imagem chama bastante atenção, né, que é uma parceria entre esse conhecimento humano e essa utilização, né, do conhecimento artificial. Então, bora perceber aí, é claro que gera uma série de impactos, toda vez que eu boto uma máquina ali, eu retiro não sei quantos empregos humanos, né, mas a máquina a gente não pode deixar de entender como uma invenção humana e que ajuda, de certa forma, o desenvolvimento humano, mesmo impactando, infelizmente, no processo de empregos. Então, quais as características, né, dessa revolução informacional? Porque foi a partir do conhecimento, foi a partir dessa revolução técnico-científica informacional que houve um avanço, né, nessas tecnologias. E cada vez que passa, tem estudos e mais estudos de produtos, de materiais, por exemplo, até na parte esportiva mesmo, tem tecidos que são criados já especificamente para dar mais velocidade, para dar mais resistência, ou menos aderência, vamos dizer assim, né, principalmente na parte da natação. Então, porque às vezes a gente fala muito, né, de carro, de computador, quando fala de tecnologia, mas essa tecnologia, ela está sendo empregada em tudo hoje, principalmente na ciência, né, onde tem se descoberto, assim, muitos materiais que ajudam, né, na cura de algumas doenças, na revolução mesmo do ato, né, da própria medicina. Então, essas tecnologias, elas têm avançado cada vez mais e essa, bora dizer assim, a gente, a principal importância, né, do conhecimento dela aqui, né, que são as licenças, as patentes, as pesquisas científicas e a internet. Eu vou pegar um exemplo bastante atual, né, essa fabricação de vacinas que nós tivemos agora. Essa fabricação de vacinas, elas só foram possíveis porque foram feitas a várias mãos, com utilização de vários recursos tecnológicos, com estudo de vários produtos e aí nós tivemos uma fabricação de vacina num curto espaço de tempo e a maioria do povo, né, da população já está vacinada justamente por isso. E há também até um projeto para que tenha quebra das patentes, né, para que ela fique livre, para poder ser utilizada por qualquer país. Eu só dei esse exemplo aí, mas poderia ter sido, né, qualquer outro. O próprio Brasil mesmo, na Amazônia, a gente tem uma série de produtos que alguns deles, né, eles, infelizmente, foram levados, né, por outros países e que a gente precisa, né, repatriar essas patentes deles para cá. Então, é importante você descobrir ou fabricar alguma coisa e registrar isso para que ele não venha a se perder depois ou que outra pessoa venha a registrá-lo antes da gente. Outra coisa que facilitou também essa revolução informacional para que a gente, né, conhecesse essas novas técnicas é também o advento da internet, que, diga-se de passagem, cada vez mais ficar, assim, né, mais potente, mais veloz, as informações chegam com mais propriedades, mais variedades, é claro também que tem as fake news, mas tirando essa parte das fake news, ela tem contribuído muito para que esse conhecimento, ele seja difundido pelo mundo, né. Então, essa revolução industrial, ela veio acompanhada agora de novas técnicas, de novos saberes e também o emprego da ciência e da informação para que essas técnicas as melhorem, que é o que a gente chama da terceira revolução industrial e quando pega essa parte, tem alguns autores que não colocam essa parte informacional, né, na terceira revolução, volta na quarta, mas há um consenso de modo geral que ela seja da terceira. Pode até ser que daqui a pouco lá no jornal a gente assista a informação dizendo, né, que realmente ela ficou na quarta, mas até o momento, né, a gente tem a terceira revolução industrial. Bom, então, bora entender aí, né, a indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, né. Nesse primeiro processo aqui, a gente tinha mecanização, usava energia hidráulica, energia a vapor, lembra da máquina a vapor? Então, a gente tinha esse processo aí, né, que a gente utilizava. Então, a evolução da indústria passa por períodos chamados de revolução. Lembra que eu falei a primeira revolução, a terceira revolução industrial e essa quarta aqui, né, destacando que ainda não há um consenso, né, mas está caminhando para que tenha essa quarta revolução, para que seja classificada como quarta revolução esse período da revolução técnica e formacional. Cada qual com a inserção de inovações quebrando paradigmas até então instaurados. Então, neste momento lá da primeira revolução industrial, isso aqui era o que havia de novo. por quê? Porque a gente usava tudo de forma manual, o trabalho, ele era artesanal quase que praticamente. Aí você, com o emprego de algumas máquinas, principalmente, né, movidas a vapor, a gente percebeu que houve um processo de industrialização. E aí, depois nós começamos a ter a produção em massa, com linhas de montagens, como a gente viu nas imagens anteriores, lá dos carros. A partir daí, mas aqui era o povo que tomava conta, os trabalhadores. A partir daí, a gente começou a usar o computador e a automação, ou seja, já eram as máquinas que pegavam e que levavam e que fabricavam boa parte desses produtos e o homem controlava apenas esses aparelhos. Já agora, o sistema físico, cibernético, ou cibernético, depende, né, como se pronuncia. Hoje, a gente, de longe, a gente pode até controlar essas máquinas. Recentemente, nós tivemos voos tripulados, né, para dar uma voltinha no espaço. Acho que vocês devem ter acompanhado essas reportagens aí. Coisa que nunca havia acontecido, né, pegar pessoas comuns para dar uma voltinha, mesmo que sendo de 10 minutos, no espaço. Então, a gente começou a usar também esse conhecimento artificial para controlar tudo e remotamente, né. Então, estamos vivendo esse momento aí agora, né. Quem gosta muito desse período aí pode já ir observando. Então, essa indústria 4.0, né, ele também é chamada de quarta revolução industrial ou de manufatura avançada, no conceito, né, embora dizia assim, americanos e chineses, está sendo visto de tal importância que é comparado à chegada do motor a vapor, ou seja, né, ele é tão importante que eles voltaram àquela ideia da primeira vez que se inventou o motor, né, então, pelo reconhecimento do seu significado no setor produtivo. E a gente percebeu, né, gente, eu acho que não teve uma pessoa que não tenha ficado, já voltando de novo a essa ideia, né, não teve uma pessoa que não tenha ficado com vontade de dar essa voltinha no mundo, né, que a gente, pelo menos por 10 minutinhos para olhar, né, a terra do espaço. Então, tudo isso só é possível por conta, né, desses fatores aí. A gente junta uma série de informações, uma série de aparelhos, sistemas complexos, simulações, porque tem que testar primeiro isso, e aí a gente acaba, né, criando robôs, criando máquinas máquinas, bastante, embora eu dizia assim, autônomas, sem necessidade, né, do ser humano estar ali, apertando nenhum tipo de botãozinho. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tem uma série de outras inovações tecnológicas, mas até o nosso próximo encontro, né. Um beijão para vocês.